Você já foi traído por alguém que você gostava muito? Se não, então você tem muita sorte. Eu fui traída pela minha melhor amiga. Oi, eu sou a Mila. Deixe seu like e se inscreva no canal. Fiona e eu éramos completamente o oposto uma da outra. Ela era uma verdadeira beleza. Mas eu... Bem, a aparência não é a única coisa que importa, né? Apesar de tudo, éramos amigas. Um dia, estávamos sentadas em um café. A Fiona estava me dizendo alguma coisa, mas eu mal consegui prestar atenção nela. Você está bem? Sim, estou. Jacob e seus amigos estavam passando pelo café. Eu não pude deixar de olhar para ele. Ele era tão bonito. Espere um pouco. Você tem uma quedinha pelo Jacob? Droga, eu não queria falar sobre isso. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Eu tive que admitir que alguém como eu tinha se apaixonado pelo cara mais legal do nosso bairro. Você tem que dar o primeiro passo e fazer com que ele te note. É brincadeira, né? Olhe só para mim. A aparência não importa. Precisamos agir. A Fiona me convenceu a tentar. Esperei pelo Jacob na rua e tentei falar com ele várias vezes. Mas nada funcionou. Às vezes ele ria. Mas na maioria das vezes ele não me dava bola. Um dia, a Fiona me convidou para ir à casa dela e me contou uma boa notícia. O Jacob me convidou para uma festa na piscina. Você vem comigo. Mas eu não fui convidada e eu não tenho nem roupa para isso. Bobagem. Ninguém vai ligar se eu levar uma amiga comigo. Quanto às roupas... Ela tirou um shorts minúsculo do armário. Duvidei que fosse uma boa ideia. Mas a Fiona me fez experimentar. O shorts ficava deslumbrante nela. Mas quase estourou as costuras quando eu o coloquei. Eu esperava conseguir tirá-lo mais tarde. Então, a Fiona fez minha maquiagem e cobriu minhas espinhas. Ainda assim, elas eram perceptíveis. Olhei no espelho e morxei. Não posso fazer isso. Não dá para usar Photoshop na vida real. Então, não vou. Ah, qual é? Você está ótima. Minha amiga conseguiu me convencer. Havia muitos convidados na festa. Fiona e eu fomos muito elogiadas. Pode ser difícil de acreditar, mas... O Jacob até me chamou para dançar. Eu não podia acreditar que isso estava realmente acontecendo. Uau! Em algum momento, todos começaram a colocar seus trajes de banho e pular na piscina. Eu imediatamente me afastei. Sempre tive medo de água e não sabia nadar. Mila, entre! Sim, venha! Vamos nadar! Continuei recusando, me sentindo envergonhada. Então, a Fiona me chamou. Cheguei mais perto da piscina e... Minha amiga de repente me empurrou para dentro d'água. Ah! Por que você fez isso? Ela sabia da minha fobia. Entrei em pânico e comecei a me debater na água. Eu estava com muito medo. Alguém me jogou um colchão inflável. Tentei subir em cima dele, mas eu era muito pesada e não funcionou. Todo mundo estava rindo de mim. Ralei para a Fiona e... Não pude acreditar no que vi. Ela estava beijando o Jacob! O que estava acontecendo? Depois de alguns minutos, finalmente consegui sair da piscina. Imediatamente me aproximei da Fiona. Como você pode fazer isso? Nós somos amigas! Amigas, não me faça rir. Tudo que eu sinto é pena de você. Aliás, obrigada por fazer minha lição de casa por mim. Eu não podia acreditar que ela disse isso. Ai! O Jacob não está interessado em você. Deixe ele em paz. Todo mundo começou a rir de mim de novo. Eu queria afundar no chão. O Jacob estava rindo também. Desculpe, mas você não é boa o suficiente para mim. Não aguentei mais e fugi. Uma garota me alcançou na porta e me deu um tapinha no ombro. A Fiona vem falando mal de você pelas costas há muito tempo. Antes da festa, eu acidentalmente ouvi uma conversa. Como você pode ser amiga de alguém tão... Blah! É vergonhoso! Nós não somos amigas! A Mila só me segue por aí. Não são amigas? Então prove. Ela te empurrou na piscina de propósito. Ouvir isso não me fez eu me sentir melhor. Muito pelo contrário. Entendi. Obrigada por me contar. Passei a noite em casa chorando. Então, meus pais me contaram algo surpreendente. Me ofereceram um emprego na Califórnia. Essa é a nossa chance de ter uma vida boa. Vamos nos mudar para lá daqui a alguns dias. Yeah! Uhul! Fiquei feliz. Eu não teria que ver o Jacob ou aquela traitora da Fiona novamente. Eu me perguntei o que me esperava na Califórnia. Está vendo aquela beleza confiante? Pode ser difícil de acreditar, mas... Sou eu! Deixe-me contar o que aconteceu. Vários anos se passaram desde que nos mudamos. No começo, me senti miserável e ficava em casa a maior parte do tempo. Mas então, fiquei com raiva e decidi mudar. Eu me inscrevi na aula de natação para superar meu medo da água. Então, comecei a surfar, a ir à academia e emagrecer. A carreira do papai decolou e rapidamente ficamos ricos. Eu lhe pedi dinheiro para ir a uma boa dermatologista. Logo, me livrei das minhas espinhas feias. Fiquei mais confiante e também me tornei ótima no surf. E eu até comecei a participar de competições. A vida melhorou, mas um dia, papai teve que ir para outro país por um tempo para trabalhar. Mamãe foi com ele e eu fui passar o verão com a minha avó. Você já adivinhou onde ela morava? Na minha cidade natal. No bairro onde eu costumava sair com a Fiona. Seria hilário se nos encontrássemos. Tanto a Fiona quanto o Jacob ficariam surpresos se me vissem. E sabe o que aconteceu? Nós nos encontramos. Mas a reação deles me surpreendeu. Um dia, fui dar uma volta e acidentalmente encontrei a Fiona. Ele estava no parque com seus amigos. A Fiona me olhou de cima a baixo e notou minha bolsa da Gucci e meu Apple Watch. Oi, te vi esses dias com uma mala. Vim passar as férias com a minha avó. Legal, eu sou a Fiona. Como você se chama? Espere, ela não me reconheceu? O Jacob estava sentado ao lado dela. Ele também parecia estar me vendo pela primeira vez. Eu queria dizer a eles quem eu era e olhar para os seus rostos. Mas eu tive uma ideia melhor. Decidi me vingar da Fiona e do Jacob. Eu sou a Mila. Vocês podem me mostrar o bairro? É minha primeira vez aqui. Eles concordaram. E eu me juntei ao grupo. Enquanto caminhava, notei um cartaz. Imagine só. Haveria uma competição de natação na cidade. Imediatamente decidi que iria participar. À noite, me inscrevi para a competição e descrevi minhas conquistas anteriores. Eles logo aceitaram minha inscrição. Eu treinava todas as manhãs. E à tarde, saía com a Fiona. Quando ela descobriu que meu pai tinha sua própria empresa e que eu era campeã de natação, ela imediatamente perguntou se poderíamos ser amigas. Um dia, ela me disse que seus pais eram muito rígidos. Eles se preocupavam muito com sua reputação. Mas eles estariam fora naquela noite. E a Fiona estava pensando em dar uma festa em sua casa. Faça isso! Eles não vão descobrir mesmo. Eu mentalmente esfreguei minhas mãos com alegria. Eles definitivamente descobririam. E eu me certificaria pessoalmente disso. Quando a festa começou, me aproximei de todos os convidados e tentei fazê-los rir. Então, comecei a aumentar sorrateiramente o volume da música e quebrei uma estatueta cara. Depois disso, liguei para a polícia e disse que era a vizinha da Fiona. Os adolescentes estão fazendo muito barulho na casa ao lado. Logo, os policiais chegaram. Eles ligaram para os pais da Fiona e eles tiveram que voltar. Minha ex-amiga estava em um mundo de problemas. No dia seguinte, decidi que era a vez do Jacob. Convidei-o para dar uma volta e comecei a flertar com ele. Era óbvio que ele tinha uma queda por mim. Ele constantemente me elogiava e tentava me fazer rir. Você devia ir ao meu treino de natação de manhã. E ele foi. É claro que foi. Enquanto eu treinava, o Jacob tirou um monte de fotos minhas. Você é tão linda! Meu plano funcionou. A sorte estava sorrindo para mim. Tudo estava indo melhor do que eu esperava. A Fiona me contou seus segredos. Nada mudou nos últimos anos. Ela ainda falava coisas desagradáveis pelas costas das pessoas. Ela adorava fofocar. Há tempos procuro uma amiga como você. As outras garotas não podem nem se comparar a nós. Lembra da Sarah? A maquiagem dela é horrível. Ela parece um papagaio. Enquanto ela falava sobre suas amigas, gravei-a silenciosamente com meu celular. Eu queria expô-la imediatamente. Mas decidi esperar o momento certo. O Jacob continuou tentando me impressionar. Ele me deu vários presentes, me levou para sair e veio aos meus treinos. Certa vez, me peguei pensando que ele era muito fofo. Mas eu ainda me lembrava do que tinha acontecido no passado. De jeito nenhum. Eu não ia cair no papinho dele. O Jacob era um idiota. Um dia, a Fiona e eu fomos passear. Ela parecia muito satisfeita consigo mesma. Um fotógrafo conhecido me pediu para pousar para ele. Eu quero ser modelo. Então, essa é minha chance de brilhar. Eu imediatamente tive uma ideia. Lembrei que a Fiona era alérgica a mel. Então, comprei um creme de mel, coloquei-o em outro pote e dei para minha amiga. Eu trouxe da Califórnia. É ótimo para a pele. Ah, que legal. Obrigada. De manhã, fui acordada por uma ligação. A Fiona estava berrando ao telefone. Meu rosto está todo manchado. Eu estou horrível. Não posso ir para a sessão de fotos assim. Provavelmente foi algo que você comeu. Você devia ir para a sessão de fotos de qualquer jeito. O fotógrafo com certeza consertará as manchas no Photoshop. Eu estava fingindo apoio. Mas, na verdade, estava exultante. Quando o fotógrafo a viu, ele imediatamente cancelou a sessão de fotos. A Fiona ficou arrasada. Bem feito. Depois que saímos do estúdio, eu disse a ela que tinha que treinar e fui a um encontro com o Jacob. Eu tenho uma surpresa para você. Você gosta de água, né? Ele me levou até um aquário de golfinhos. O show foi muito legal. Eu queria agradecer o Jacob quando notei que ele parecia meio triste. Algo errado? Não. É só que acabei de lembrar de uma coisa. Fiz uma coisa do qual não me orgulho. Ria de uma menina que tinha medo de água e não sabia nadar. Ela era apaixonada por mim. Mas eu a rejeitei cruelmente. Eu senti como se tivesse sido atingida por um raio. Ele estava realmente arrependido? Por alguns instantes, até pensei em deixar de lado minha necessidade de vingança, mas... Não. Eu tinha que me vingar deles. No caminho para casa, joguei um verde para o Jacob. Sabe, eu sempre quis que um cara se declarasse para mim publicamente. Comi um filme romântico. A julgar pela expressão em seu rosto, ele entendeu a dica. Agora, tudo que eu tinha que fazer era esperar. Você se lembra da Sarah? Aquela garota que a Fiona chamou de papagaio? O aniversário dela estava chegando. Ela nos convidou para um clube. Os pais da Sarah alugaram o salão inteiro para a festa. No início da noite, me aproximei dela. Estou surpresa que você tenha convidado a Fiona para a festa. Por quê? Bem... Ela anda falando todo tipo de coisa sobre você. Sarah olhou para mim sem expressão. Coloquei a gravação da Fiona falando sobre a maquiagem da Sarah e comparando-a com um papagaio. A Sarah quase se engasgou de indignação. Enquanto ela se recuperava, fui até as outras garotas e deixei que elas ouvissem a gravação também. A Fiona tinha tirado sarro de quase todas elas. Felizmente para ela, ela estava atrasada. Eu estava ansiosa para ver o reencontro dela com suas amigas. A Sarah estava prestes a chamar os convidados para a mesa, quando Jacob de repente foi ao centro do salão. Uma linda música começou a tocar. Confetes começaram a cair de algum lugar e ele olhou diretamente para mim. Meu coração começou a acelerar. Eu já sabia o que ia acontecer. Mila, por favor, vem aqui. Jacob me entregou um buquê de rosas. Eu gosto muito de você. Por favor, seja minha namorada. Eu podia sentir os olhares invejosos de todas as outras garotas. Elas queriam ser eu. Se fosse um filme romântico, esse teria sido o momento em que eu diria sim. Mas... Desculpe. Mas você não é bom o suficiente para mim. A princípio, o Jacob congelou o confuso. Mas então, ele recuou como se tivesse levado um tapa. Ele olhou para mim e pareceu perceber tudo. Ele deve ter se lembrado de quando me disse o mesmo. Você? Sim, eu sou a Mila. A menina que tinha medo de água. Naquele momento, vi a Fiona na porta. Ela ouviu na sua conversa e ficou muito triste. Então foi você. Você decidiu se vingar de mim. Nossa vizinha disse que não tinha chamado a polícia. Fiquei me perguntando quem fez isso. Você também me deu aquele creme que me causou alergia. Sorri silenciosamente. Não tentei negar nada. Você pode se resolver com a Mila depois. Eu tenho algumas perguntas para você. A Sarah começou a se mover em direção à Fiona. O rosto das meninas se juntou a ela. No final, a Fiona foi expulsa da festa. Eu também fui embora. Me senti uma vencedora. No entanto, meu triunfo não durou muito. As meninas não queriam ter nada a ver com a Fiona ou comigo. Quando eu as vi na rua, elas nem me cumprimentaram. Elas provavelmente estavam com raiva de mim por causa do Jacob. Com o tempo, percebi que senti a falta dele. Me lembrei de todos os bons momentos que tivemos. Os encontros, os presentes, o aquário. Meus antigos sentimentos voltaram. De repente, percebi que tinha me rebaixado ao nível da Fiona. Isso tudo me deixou muito chateada. E comecei a ter dificuldade em me concentrar. Eu continuava olhando para o lugar onde o Jacob costumava se sentar durante o treino. O que está acontecendo com você? Você vai perder a competição se continuar assim. Algo tinha que mudar. Eu decidi recuperar o Jacob. Fui até a casa dele para conversar, mas ele não quis me ouvir. Você sabia que eu tinha me arrependido. Mas você riu de mim mesmo assim. Eu gostava mesmo de você. Mas você é completamente falsa. Eu não desisti. Continuei esperando pelo Jacob em sua casa e indo até ele para conversar. Uma vez, ele mencionou que queria jogar hóquei. Então fui a uma loja de esportes e comprei um taco para ele. Voltei à sua casa e entreguei-lhe o presente. Eu sinto muito. No começo, pensei que o Jacob não aceitaria o presente. Mas para minha surpresa, ele sorriu. Fizemos as pazes e voltamos a passar algum tempo juntos. Eu estava tão feliz. Logo, chegou o dia da competição. O Jacob veio me apoiar. O sinal soou e começamos. Eu rapidamente saí na frente. Em algum momento, olhei para cima e... Você não vai acreditar no que eu vi. A Fiona estava em pé, ao lado do Jacob. Eles estavam... Se beijando. Qualquer coisa, menos isso. Não pode ser. Estava acontecendo de novo. Eu estava tão confusa que fiquei para trás. A Fiona olhou para mim presunçosamente. Ficou claro que eles decidiram se vingar de mim. A velha Mila teria caído em prantos. Mas eu havia mudado. Eles não sabiam com quem estavam mexendo. Eu me recompus e venci a competição. A Fiona ficou furiosa. O Jacob parecia perdido. Eu não prestei mais atenção neles e decidi superar tudo isso. Eu não me rebaixaria ao nível deles de novo. Uma semana depois, voltei para a Califórnia. A vida voltou a melhorar. Eu tinha muitos amigos e fãs lá. Eu era uma estrela na faculdade. Um cara até me convidou para sair. E acho que vou dizer sim. A propósito, o Jacob me mandou uma mensagem há alguns dias. Ele disse que tinha errado. Mas culpou a Fiona por tudo. Ele disse que ela bolou o plano. E ele só concordou. Já que estava muito chateado. O Jacob tentou me recuperar. Mas eu disse não. Não estou mais interessada em todo esse drama. Você acha que eu fiz a coisa certa? Ou deveria ter lhe dado outra chance? As atividades da Fundação são realizadas longe dos olhos das pessoas. Mas cada um de vocês pode enfrentar as terríveis anomalias. E mergulhar na atmosfera de uma organização poderosa. Os objetos mais perigosos saem das páginas dos arquivos secretos. E ganham vida no enredo imprevisível do CSP Crônicas. E para os mais desesperados, que se aventuram a desvendar os protocolos secretos. Sempre temos uma porção de amnésico sobrando. Legenda Adriana Zanotto